Salve, minha gente! Aqui é o Juliano Pozatti, começando mais um episódio do Simbora Eu, seu podcast sobre empreendedorismo, espiritualidade e exoconsciência. Hoje aqui neste quarto de hotel completamente romântico pra você, mas nós vamos falar hoje sobre o medo de empreender. Por que eu tenho tanto medo de empreender, Pozatti? Eu quero empreender, mas eu travo. Eu quero empreender, mas na hora bate o medo, eu volto pra trás. Por que isso acontece? Este é o tema do episódio de hoje, querido. Vem comigo! Nós pedimos há um tempo atrás pra que vocês enviassem a principal questão de vocês, dúvidas, comentários, sugerissem temas pro nosso podcast. E tanto o Alex Ramada, quanto uma outra pessoa, que eu não tô conseguindo ver aqui agora exatamente o nome, mas me escreveram assim, ó. O Alex escreveu assim, O primeiro passo é começar a empreender, ideias apareceram, planos de valor ao cliente foram criados, plano de negócios em execução, porém, o medo de começar me impede a realizar. Uma outra pessoa também me escreveu assim, Minha maior dificuldade é acreditar que eu posso, eu consigo. Fui bancária há 40 anos, hoje eu sou aposentado, estou me dedicando, estudando muito pra conquistar outra atividade. Sou personal organizer, meu maior medo me jogar nessa nova atividade é acreditar em mim, sem mimimi, mas o medo me trava. Eu sei que são duas pessoas, depois mais também falaram com a gente essa questão. Então, muita gente me escreveu com relação ao medo, medo de empreender, né? Putz, como é que eu sei quando é o momento, como é que eu supero os meus medos, etc e tal. Então, bom, o primeiro ponto que é muito importante a gente abordar é que o medo é uma coisa boa, tá? Que, pausate? Medo é uma coisa boa. Acolha o seu medo. O medo é um sentimento. Lembra que no episódio passado eu falei assim, o sentimento é a pontinha do iceberg e por trás existe uma necessidade. Ali embaixo tem uma necessidade, né? Por baixo de todo sentimento tem uma grande necessidade, que está sendo atendida ou não. O medo, no caso, é uma necessidade que não está sendo atendida ou necessidades que não estão sendo atendidas. O medo, ele é um dispositivo que foi criado para a nossa sobrevivência. Ele é uma coisa boa, é uma coisa útil, ele é uma coisa funcional, contanto que você aprenda a conversar com ele, a dialogar com ele. Converse com o seu medo, tá? Converse com o seu medo. Ele está mostrando necessidades que você tem que precisam ser atendidas para que o medo seja superado. Então, o primeiro ponto é se acolher. Ai, mas eu vejo as outras pessoas, elas são tão destemidas. Ai, por que eu sou tão medrosa? Por que eu sou tão medrosa? Eu me sinto travado. Cara, você não é travado. Muito provavelmente, a sua necessidade de prudência, de planejamento, de certas certezas, de um certo controle, são maiores do que de outras pessoas. Isso não significa que você precise simplesmente abrir as suas asas, soltar as suas férias e ser um malucão que sai por aí fazendo as coisas. Não. Ao contrário, significa que você pode trazer para o seu empreendimento, para o seu projeto, muito mais segurança a partir da compreensão da origem desse seu medo, tá? Ah, puxa, então, por exemplo, essa pessoa que me escreveu como personal organizer, tá dizendo assim, cara, eu não consigo me lançar, eu fico com mimimi. Então, esse seu medo, esse seu mimimi, provavelmente, ó, você falou para mim, foi 40 anos bancária. O que você tem num banco? No banco você tem processos muito definidos, você tem uma estrutura, você tem um conjunto de certezas que talvez hoje você não tenha. Então, talvez, esse seu medo se apazigue muito quando você criar, por exemplo, processos. Comece a pensar o que vai acontecer quando uma cliente vier? Que e-mail que ela vai receber? Que e-mail ela vai receber depois? E como é que eu vou fechar? E quais são as formas de pagamento? Como é que eu vou informar isso? Você começa a desenhar processos. Porque você teve processos desenhados a vida inteira, e de repente começa a empreender, não tem processo desenhado. Então, pode ser que o seu medo esteja apontando para esse lugar. Pode ser que o seu medo esteja conectado, por exemplo, a incerteza de que você conseguirá desempenhar sozinha tão bem e profissionalmente quando você desempenhava num grupo, num coletivo, num ambiente corporativo do banco. Percebe? Uma coisa é eu responder pelo resultado de uma área, de um processo. Outra coisa é eu responder pelo resultado da empresa inteira. Então, isso pode estar trazendo uma certa agonia para você. Vá atrás de referências, de pessoas. Percebe? O medo, ele é uma porta para N necessidades. A gente não sabe. Não sabe qual é. Como que a gente consegue começar a administrar o erro? O medo. Como é que eu consigo começar a dialogar com o meu medo? Primeiro, o medo, ele é um estado psíquico, como todo sentimento, ele é um estado psíquico, ele é um estado de consciência. Qual é o problema do estado psíquico? Qual é o problema de você conversar com o estado psíquico? É que ele está dentro da tua cabeça. Não é uma pessoa, uma coisa, eu falo assim, não, eu vou ter uma conversa com esse controle remoto aqui. Então, o controle remoto está aqui, e eu converso com ele, controle remoto. Você é muito controlador, cara. Você precisa parar de ficar mudando de canais como se a coisa fosse sua, sabe? Ignorar que eu estou tentando aumentar o volume, você precisa ser um cara mais solícito. Entende? Eu posso conversar com ele. O medo, como todos os outros estados psíquicos, eles estão dentro da nossa cabeça. Então, não existe, é difícil muitas vezes, um medo que é subjetivo ser trazido para a objetividade, para que ele seja tratado com objetividade. O medo, como um estado subjetivo, ele não tem forma, ele não tem limites, ele não tem perímetro, ele não está sujeito ao tempo, né? Então, tudo isso torna muito difícil o trato com o estado psíquico, né? Então, o que a gente pode fazer para começar a conversar com o nosso medo, tirar o nosso medo da subjetividade e trazê-lo para um lugar de objetividade? Como é que eu posso fazer isto? Eu tenho uma ferramenta muito simples para fazer isso, que eu considero uma ferramenta hermética, que eu quero fazer com vocês hoje aqui, tá? O que eu faço quando eu estou nesse estado que eu preciso analisar realmente? Eu preciso superar medo, né? Eu faço essa ferramentinha aqui, que eu vou deixar disponível para vocês. Isso aqui é um PowerPointzinho, tá? Sem grandes mistérios, e eu criei aqui, o porquê não e o porquê sim, tá? Então, o que que acontece? Eu vou tirar da minha mente, gente, tirar da minha mente os meus medos de forma objetiva. Então, o medo é um estado psíquico, ele é subjetivo, ele não tem forma, ele não tem perímetro, eu vou começar a dar nome aos bois. Então, a coisa muito interessante que se diz assim, né? Se dizia na tradição judaica, ali no tempo de Jesus, que um demônio que você não sabe o nome, você não pode exorcizar, você não pode dominar, você não pode exercer controle sobre um demônio que você não sabe o nome. Será que esse pessoal estava falando de demônios, assim, com chifrinhos? Ou será que eles estavam falando sobre sentimentos, sobre estados psíquicos? Percebe? Os maiores demônios são os estados psíquicos do ser humano, os estados que estão aqui conosco, que permeiam o nosso mundo interior, e que se eu não tiver, se eu não tiver controle sobre esses estados, eu muito provavelmente vou sofrer com o domínio deles. Agora, eu tendo domínio sobre esses estados, esse domínio começa quando eu dou nome para esses estados, né? Estou dando uma sombra aqui para deixar o quadrinho bonitinho enquanto falo com vocês, porque já viu, né? A pessoa foi 20 anos diretor de arte. É uma desgraça, a gente não consegue ver um box sem sombra. O que eu faço? Estou fazendo isso aqui no PowerPoint, se você quiser, eu te mando isso aqui. Mas você pode fazer isso em uma folha de papel, né? Primeira coisa, é trazer objetividade aqui, ó. Por que não, né? Medo é uma coisa que trava, medo é uma coisa que diz não. É o melhor não, melhor não. E o empreendedorismo é dizer sim, né? Sim, boraê! dizer sim. Então eu fiz aqui uma ferramenta, por que não, por que sim. E aí o que eu faço? Como existe uma luta interna, uma briga acontecendo dentro da minha cabeça, nesse mundo subjetivo, onde o por que sim e o por que não estão discutindo ali, estão rolando ali, né? Eu vou trazer cada um para a sua caixa. Então, por exemplo, ó, por que não empreender? Onde que está meu medo, tá? Do que que eu tenho medo? Então aqui, ó, por que não? São os meus medos, tá bom? Quais são os medos que eu tenho? Primeira coisa que você vai fazer é essa lista aqui, tá? Vou pôr aqui, ó, uma listinha. Vamos fazer um exercício juntos? Eu vou pegar aqui para vocês, por exemplo, eu tenho um projeto que eu quero empreender o ano que vem. O ano que vem ou no outro, não sei ainda, né? Porque eu tô com medo. Então eu tô com muitos nãos. Mas eu tenho um projeto, por exemplo, para começar a investir de alguma forma na espiritualização de crianças, das crianças. Então, mas eu tenho vários medos, né? Eu tenho várias inseguranças. Então eu vou começar, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a trazer, tá bom. Qual o meu maior medo? Meu maior medo é de fracassar. Fracassando, eu vou desperdiçar recursos, eu vou frustrar o meu time, eu vou perder tempo, né? Olha só, dentro do meu medo de fracasso, tenho medo do desperdício de recursos, porque recursos são limitados, são limitados, eu tenho o meu medo de me frustrar, eu tenho o meu medo de frustrar o meu time, né? Porque, putz, quando você tem um sucesso, é tipo o time de futebol, né? O cara ganhou a partida, o time tá lindo, o cara perdeu a partida, nossa, a moral vai lá embaixo, né? E essa moral custa, porque depois você tem que investir para recuperar ela, né? E eu vou perder tempo, que é um outro recurso muito limitado, né? Então, meu primeiro medo aqui é o medo de fracasso. Por que que eu tenho medo de fracasso? Né? O que que está por trás desse medo de fracasso? Por que que eu acho que eu vou fracassar? Eu vou para um outro lugar aqui, porque eu nunca fiz isso. Nunca fiz isso. sou pai, me falta know-how, né? Como educador, né? Eu não sou pedagogo, eu estudo muito pedagogia, estudo filosofia, mas eu não sou pedagogo, não tenho experiência prévia, né? Eu nunca fiz isso. Ou me falta know-how. percebe? Tá bom. O que mais? Vou trabalhar três medos aqui hoje. Claro que a tua lista pode ser gigante, né? Trabalhar mais um medo aqui, então, do meu projeto pedagógico com crianças. Deixa eu pensar, estou fazendo isso ao vivo com você. De que mais eu tenho medo? Olha, isso aqui é foda. Eu tenho medo de não ser bom o suficiente. Por quê? Porque para eu começar a criar conteúdo para criança, eu tenho aí já grandes youtubers, grandes cases de sucesso e já tem a audiência. E se eu não tiver audiência, o projeto fracassa. Porque quando você cria conteúdo, você tem que ter audiência para você poder criar produtos, rentabilizar com publicidade, pagar as contas, porque tem recurso envolvido, tem grana envolvida, etc e tal. E se aquilo que eu acho não for bom o suficiente? Percebe? Eu já imaginei muitas coisas, que nem o Ramada falou ali, pô, já criei vários projetos na minha cabeça, mas e se eles não forem bons o suficiente? Percebe? Quem empreende cria muita coisa dentro da própria cabeça, imagina muita coisa, fantasia muita coisa, mas e aí? Como é que eu sei que esse negócio vai dar certo? Percebe? Como que eu sei que esse negócio vai dar certo? Então existe esse medo de não ser bom o suficiente, por quê? Porque a coisa ainda está somente dentro da nossa cabeça, tá? Enfim, você vai fazer, preencher essa lista e vai tentar descarregar o maior número possível, tá? Dos seus medos nessa caixinha aqui, nessa primeira caixinha. Descarrega objetivamente, conversa com o medo, que nem eu fiz, eu tenho medo de fracassar. Por que eu tenho medo de fracassar? Porque, porra, vai acabar recurso, recurso é limitado, porque eu vou desperdiçar tempo, eu vou frustrar a minha equipe, né? Por que que eu tenho medo de, por que que eu tenho medo de, por que que eu tenho medo do fracasso? Porque eu nunca fiz isso. Por que que eu nunca fiz isso? Então, o que que isso significa? Significa que eu não tenho know-how, eu não tenho experiência próspera, eu não tenho formação na área. E aí, e esse medo, né, de, tá, e se nunca fiz isso, me leva a que medo? Me leva a que lugar? Ao lugar de não saber se eu sou bom o suficiente. Que me leva pra um lugar de autoestima, aí tem uma série de coisas aqui, né? Terapêuticas pra gente tratar. Tá? Então, o que que eu faço com esses medos? primeiro você descarrega esses medos e dá um tempo. Vai dar um rolê, vai tomar um sorvete, vai cuidar da tua vida, vai fazer alguma coisa, vai voltando. Você não precisa fazer isso de uma vez, nem é bom que você faça de uma vez. Descarrega, vai descarregando. O que que eu tô fazendo aqui? Hermeticamente. Eu estou tirando do meu plano mental e colocando no plano físico. Eu tô escrevendo, eu tô descarregando. eu tô dando objetividade pra algo que é subjetivo em mim. Eu tô dando nome. Eu tenho medo de fracassar. Eu tenho medo de não saber fazer. Eu tenho medo de não ser bom o suficiente. São três medos. Medo do fracasso, medo de não saber fazer, e medo de, mesmo sabendo fazer, não ser bom o suficiente. Três medos. Três medos aqui, ó. Tá? Vou até reformar aqui, ó. Medo de fracassar, de não saber fazer, e o medo de não ser bom. Então, medo do fracasso, medo de não saber, medo de não ser bom o suficiente. Legal, bacana. Você vai passando por um tempo, você vai começar a conversar com esses medos aqui. E aí, na tabela do porquê sim, você vai respondendo objetivamente cartesianamente a cada um dos seus medos. Beleza, eu tenho medo de fracassar. Mas, eu posso ter um controle de investimentos? Eu posso contar com a força do meu time? eu posso começar tranquilo sem grandes metas, sem grandes compromissos financeiros. Pronto. Vou pedir aqui compromissos financeiros. Então, eu posso trazer para o meu medo de fracasso serenidade. Meu medo de fracassar. Então, eu trago serenidade para esse medo. Está vendo? Trago serenidade para esse medo. Calma. Vou controlar o que eu vou investir, vou fazer devagar, eu vou contar, ao invés de ter medo de frustrar o meu time, eu vou envolver o meu time, vou mostrar para o meu time, nós vamos fazer juntos, porque meu time pode estar vendo coisas que eu não veja. Eu vou começar de uma forma tranquila. Então, sem grandes metas. Por quê? Grande parte do nosso medo de fracassar é porque a gente faz, a gente cria uma expectativa que está muito além da nossa realidade. Traz a expectativa para o real. Não vai meter a cara no negócio, fazer um grande compromisso financeiro sem antes ter certeza. Então, vai sereno. Está vendo? Eu estou respondendo o meu medo de fracasso com isso. Estou respondendo o meu medo de fracasso. E se tudo isso acontecer e eu ainda fracassar, nunca um fracasso vem desacompanhado de um aprendizado. A questão é que se você for um pouco mais previdente, um pouco mais planejado, o seu fracasso vai estar sob controle e desse fracasso você vai tirar uma grande lição. Então, nunca um fracasso é um desperdício. Nunca. Nunca é um desperdício. Contanto que você tenha a tranquilidade de fazer um planejamento sóbrio, maduro. Segundo ponto aqui, eu não sei fazer isso, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz isso. Então, eu vou buscar saber. Tão simples quanto isso. Eu não sei fazer? Não. Nunca fiz? Nunca. Mas quantas vezes na minha história eu fiz coisas que eu nunca tinha feito que deram certo? Eu nunca tinha fundado uma escola filosófica. Fundei o Círculo pela primeira vez. Deu certo. Eu nunca tinha feito documentário quando fiz o Data Limite. Ajudei a fazer, deu certo. eu nunca tinha feito mentoria. Comecei a fazer e deu certo. Faço mentoria com um monte de gente, me sinto muito feliz de mentorar um monte de pessoas. Nunca tinha feito um congresso para mil pessoas, um evento para mil pessoas. Os congressos do Círculo tem mais de mil pessoas. Então, quantas vezes na minha história eu fiz coisas que eu não sabia fazer? eu fui e aprendi a fazer. E deu certo. Percebe? Dialogando com o medo, eu respondo o medo. Eu não tenho experiência prévia, mas também eu não tinha experiência prévia da vida. Nenê não fez estágio para nascer. Ele nasce e vai experimentando. Saber como a gente aprende fazendo. Saber como a gente aprende fazendo. O que eu preciso saber para começar a fazer? para continuar a aprender a fazer? Percebe? Vou buscar o saber. Vou buscar o saber. Eu respondo esse não fez. E aqui ainda entra um terceiro momento, que é o quê? Medo de não ser bom o suficiente. Tá, já existem grandes youtubers, grandes cases de sucesso, eles já têm audiência. Tá, beleza. Mas eu quero estar no lugar desses caras. Eu quero ser o novo Lucas Neto. fazer aquelas pataguadas, imbecilidade que o Lucas Neto faz para conquistar o público infantil. Ou eu quero fazer uma coisa que faça sentido para quem busca sentido para os seus próprios filhos, por exemplo. Entende? Eu quero audiência ou eu quero sentido? Aqui é a grande pergunta, ó. Eu quero audiência ou eu quero buscar fazer sentido? conteúdo. Sabe por quê? Isso daqui é importante porque isso aqui me mostra um indicador de desempenho, um indicador de sucesso. Saber exatamente o que eu quero me leva a um parâmetro de sucesso. Tá, eu quero audiência ou eu quero fazer um produto de qualidade, um conteúdo de qualidade para crianças. Porque se eu quero audiência, eu vou ter que descer o nível, eu tenho que apelar, eu tenho que aí jogar com a lei, a lei da popularidade, que é fazer o que o povo quer. Só que o que o povo quer nem sempre é o melhor para ele. Né? O povo mandou crucificar Jesus. Gritaram lá, crucifica! Né? O povo nem sempre sabe o que quer. Opinião pública nem sempre sabe o que quer. O rebanho nem sempre sabe o que quer. Rebanho é rebanho. Eu quero fazer alguma coisa para agradar o rebanho ou eu quero fazer alguma coisa para construir sentido para quem pensa fora da caixa. Então, foda-se, o parâmetro de sucesso é diferente dos que já são grandes hoje. Não significa que eu vou ficar anônimo, não significa que tá bom, então beleza, vou fazer esses cinco pessoas verem, tá bom. Não, porque aí também não tem sustentabilidade. Mas percebe que o meu o meu estado, o meu o meu o meu lugar, o meu parâmetro de sucesso é completamente diferente. Então, eu não tenho que ter medo de não ser bom o suficiente em comparação com ninguém. Eu tenho que cuidar para construir aquilo que faz sentido. Ó, quando eu uso essa tabela do porquê sim, porquê não, dos meus medos e da minha coragem, coragem que vem de core, né, de coração, agir com coragem é agir de acordo com aquilo que o coração diz para você fazer. quando eu respondo com o coração aos meus medos, eu encontro um lugar de coerência, de serenidade, de tranquilidade para empreender e dizer sim. Sim, boraê, minha gente. Faça esse exercício você, experimente esse exercício, né, teste esse exercício na sua vida e depois você me conta o que aconteceu, tá bem? Vamos fazer juntos isso? Vamos entender juntos? Escreve, faz aí e me conta como é que foi. Um abraço, sempre avante que conheça uma coisa bem importante. Tchau, tchau, Transcrição e Legendas Pedro Negri